Música Pessoal, aqui é a Cíntia do Viajando com a Cíntia Eu tô aqui com o Tarsis e com o Alê E hoje a gente vai falar sobre as cantoras mais lindas do mundo Mas antes que eu esqueça, não esquece aqui de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação Agora, Tarsis, Hora do Jabá Muito boa noite, senhoras e senhores Tarsis aqui do canal Opini Muito bom estar aqui novamente na live passada sobre modelos muito bonitas aí da mídia Parte 2, eu não pude estar, mas dessa vez caiu de volta E vamos falar aí dessas cantoras que tem além de belas as vozes Tem belas as figuras, tem belas as pessoas que elas são Vamos aí enumerar todas que pelo que eu soube de Azuzinha Ela colocou muito mais de uma centena Não, centena não A cara não vai assustar o povo, o povo vai sair da live Menino Alê O Menino Alê aqui, galera querida, muito boa noite O pessoal do chat, essa maravilhosa bancada Que daqui a pouco ainda vai ter mais gente nessa bancada Daqui a pouco tá aparecendo aí E eu sou o Alexandre Miller do Cinefro Alê lá do Instagram e do TikTok Sempre trazendo sinopse e comentários curtinhos lá dos filmes e séries que assisto Eu participei do chat lá das modelos lindas e maravilhosas Fiquei super emocionado Participei também lá das atrizes Duas partes que foram um grande sucesso E agora vamos falar das mais lindas cantoras desse universo mágico que é a música E vamos nessa porque tem muita mulher bonita que canta bem Não é só bonita não, elas cantam muito bem Cantam muito bem Obrigado, Verônica, obrigado Seja bem-vinda Verônica tá aí também Agora aí tá certo Agora sim Adele A voz dela é maravilhosa E eu acho ela tem um rosto lindo O rosto e a voz dela são maravilhosos Cara, a Adele até quando tava gordinha era bonita Era aquela gordinha charmosa, bonita, do rosto bem harmonioso Ela tem duas qualidades que eu admiro numa mulher No caso é a voz e a beleza Não tem como eu admiro Criou o filho sozinha, né? Foi mãe solteira aí, criou sozinha E ela é nova, né? Ela é bem nova Sim Ela tá com 34 anos Isso é lindo, ela O nome dela é Adele Laurie Blue Atkins É uma legítima Ela é uma legítima inglesa Exato, ela é londrina E tem, enfim, acho que tem um filho aqui Que tá escrito Sim, foi esse filho Exatamente esse filho que ela teve, né? Um filho de um relacionamento Que ela não chegou a se casar com o que não deu certo Ela não chegou a se casar com o cara A cara deixou ela Ela grávida Ela decidiu não tirar A não interromper a gravidez E continuou, criou o filho sozinha Vocês lembram quando ela começaram Todo o processo de... Quando ela começou a emagrecer E ela ficou maravilhosa Sim Agora? Que ela chegou a quase entrar em depressão Por causa dos comentários maldosos Dizendo que ela era gordinha demais Que ela não era bonita Por causa disso E piorou depois da gravidez Que ela ganhou muito peso Muito rapidamente Mas depois ela fez um tratamento médico Pra começar a emagrecer E tá aí, ó Maravilhosa A Verônica tá falando Ela vai fazer show aqui em Vegas Mas é impossível ir Em um show É um show Dos shows mais caros que já vi Tem ingresso sendo revendido Por 20 mil dólares Um ingresso Pra aí, velho 20 mil dólares Não sei nem como Quanto é isso em reais Nossa 100 mil reais, velho Na verdade 115 mil reais Você dá pra comprar quase Um apartamento aí Mediana aí Um apartamento Essa aqui é a Lizê A Lizê Jacoti Linda A Lizê Foi a Espelha do Yata Eu não conhecia Essa cantora Eu não conhecia Acertadíssima A Lizê Jacoti Que regravou várias músicas Em francesa Ela é francesa Regravou muitas músicas De grandes nomes Da cena musical Da França Inclusive Ela tem uma versão Maravilhosa De Laisla Bonita De Madonna E sim As danças dela São bem sugestivas Uma das danças Uma das danças dela Que ficou Marca registrada Da Lizê Virou a dança Da Night Elf Lá do World of Warcraft Ela é realmente Muito bonita Sim E ela foi Inclusive Ela foi mãe Muito cedo A Lizê foi mãe Com um pouco mais De 20 anos De idade E não Não afetou em nada O corpo Ela ficou Continuou magrinha Continuou maravilhosamente Só cresceu a barriga Só cresceu a barriga Ela só ficou Aquela mulher Com a melancia Dentro da barriga Assim E foi pronto Barriga é só de grave É só isso Estão sugerindo aqui A Verônica está sugerindo Uma live De grupos pop É Eu vi aqui Vai ter K-pop Isso aí Cuidado Duvido não Duvido não E se tiver Uma live De K-pop Se tiver uma live De K-pop Eu tenho o nome Certo Para essa live Estou dizendo logo E é daqui De Pernambuco Essa pessoa Tem que estar Nessa live Eu vou Interromper O compartilhamento Para deixar O Renan entrar Menino Renan Tem um comentário Ainda na tela Que está Péssimo O compartilhamento Espero que eu tenha Chego antes Da minha querida Antônia Essa aqui Foi uma escolha Do Renan Inclusive Né É a primeira Paixão gótica Você realmente Precisava ter conhecido Taria Turo Antes de você Conhecer a Emily Antes de conhecer O rosto da Emily Eu conhecia a voz Do Inverness Depois é que eu fui Ver quem cantava E tal Realmente A mulher Linda Emily Que no começo Da carreira Foi recusada Por ter Dito Que ela não Tinha voz Alcance vocal E não cantava bem Veja só Veja só Esse cara Essa pessoa Está com o ouvido Aonde Isso foi criticado Muitas vezes Pelos membros Da banda dela Porque diziam Que ela queria Pegar todo mundo Da banda Literalmente Se bem Que o que ela Fez com a banda Depois Eu discordo Terminantemente Com o que ela Fez com a banda Nem sei O que ela fez Com a banda Ela simplesmente Diz que A evanescência É meu Sai todo mundo Sai todo mundo Com a galera Da banda todinha E aí Ela tirou Bem Mude Que é o cara Que co-escrevia As músicas com ela E fazia todos Os arranjos Das músicas Por exemplo Bring Me To Life Só é Bring Me To Life Por causa de Bem Mude Ela botou a letra Bem Mude Botou a música Aí ela foi Brigou com ele Foi o primeiro A brigar Brigou com ele Depois saiu brigando Com todo mundo Da banda Pegou Deu o pé Na bunde Todo mundo na banda E ficou levando acesso Pra ela Esse negócio De banda Sempre tem essas tretas Entre os integrantes Bem Mude É o gordinho Aquele gordinho Que tá com o braço cruzado Esse aqui O outro O do lado O do meio O do meio O do meio O do meio Não tá O fortinho O fortinho O fortinho O fortinho é o outro Esse aqui é normal Pois é O redondinho O outro é fortinho Pois é Os arranjos Das músicas Das músicas Do Evanescence Do primeiro disco Que estourou a banda Foi tudo dele Ela tem que agradecer Pelo sucesso Que a Evanescence teve Não é ele E essa aqui Vocês lembram dessa aqui A Anahí Caliente A Anahí A Anahí Delas Missões Ela é bela Cara Eu não consegui assistir Ela tá mais disponível Eu nunca vi Eu nunca vi Ela tá mais disponível Não perdeu Não perdeu Não perdeu nada Não perdeu nada Eu assistia todo dia Na SBC Jesus Renan Eu lembro O que é que tu fazia da vida Renan Olha como ela tá Você pergunta Tati O que ele fazia Já sabemos O que ela fazia da vida O que ele fazia da vida Agora sim Que ela é belíssima É realmente Gente Ela ficou igual o Vinho Melhor com o tempo Sim Sem dúvida Gente Qual delas A mesma pessoa É a mesma Caramba Que mudança Olha lá O Gustavão dizendo Que prefere a Maitê Realmente Maitê é belíssima também Eu preferia a Dulce Maria Na época Mas a Maitê Você é modinha Velho Todo mundo preferia A Dulce Maria Era a escadinha A Dulce Maria Na Ria e Maitê No Trend Ela é um exemplo Melhorou com o tempo Ela tá mais bonita hoje Do que na época Virou apresentadora também Não sei se vocês sabem Ela virou apresentadora E ela falou que voltaria Com o Rebelde Se o O pessoal aceitaram Então Mas ninguém quer voltar Só ela e a Dulce Maria Lógico né O Gustavo O Gustavo tá dizendo Que Rebeldes é terrível Olha aí Não tem jeito Não A versão mexicana Que é essa versão É boa A versão brasileira É ruim As duas velho Eu acho que as duas São ruins As duas As duas Não é só ruim Pra você ter ideia Eu tive o álbum Eu tive Cola Prit Que era personalizado Cola Prit Aí é dose Cola Prit Tá colando o que Com aquilo ali Rapaz Na época da escola Tinha trabalho Pra fazer né E aí tinha que ter Uma cola Prit Tinha que ser do Rebelde Tinha que ser do Rebelde Aí tu tem o caderno Com a capa do Rebelde também Não caderno Mas tinha caderneta Aí tu sentava Do lado das meninas Que também tinha A capa do Rebelde E dos caras E tu ficava fazendo né Não Meu caderno A minha tinha A capa da Dulce Maria Essa aqui é pra representar O Brasil também Pula 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 Pelo amor de Deus Gente Pelo amor de Deus Cara Ela é um mulherão Ela é um mulherão Ela é um mulherão Ela é um mulherão Você pode até não gostar Ela cantando Mas ela é mulherão Vamos deixar claro uma coisa Ela é um mulherão Agora Agora Ela é um mulherão Agora Tá Depois do dinheiro Mostra a foto De quando a gente Tava procurando a foto dela Ela era horrível Meu Deus Eu vi umas imagens dela Antes Meu Deus do céu O que o dinheiro Não faz com a criatura Mas olha Se fez Fez bem Fez bem Fez bem Fez bem Claro que sim Claro que sim Porque tem uns Que usam dinheiro E faz muita besteira Justo Aí ela fez bem E o Matheus perguntando O Renan fazia postplay de Rebelo É isso mesmo? É isso mesmo, Renan? Não Não Você comprava o terninho Lá do terninho da escola Lá do Rebelo Pior que não chegou Não Não chegou nesse ponto Mas eu cantava as músicas Ah, Deus do céu Agora Essa aqui Ela é a mulher Mais bonita da lista Na minha opinião Antônia Não conheço Ela é uma Romena Que canta em espanhol E tem videoclipes Que possivelmente Tenham que ir para o site adulto De tão bons que são Ela é absurdamente bonita Mulher assim É perfeita Belíssima Realmente Realmente De fato Nem discordo Nem discordo O mais engraçado É vocês verem os comentários Dos videoclipes Das músicas dela O pessoal fala Não passei de dois minutos Não aguentei Não passei de três Ela é a Anitta da Espanha Entendeu Romena Anitta da Espanha Sendo romena É Isso Exatamente E ela é grande amiga De duas modelos Que a gente falou Na live passada A Alessandra Fontanelle E também Da Heidi Klum Ela é muito amiga Das duas também Ela é A mulher é Fisicamente perfeita Não faço ideia Psicologicamente As músicas São pop Um pop espanhol Bem Bem Ano 2000 É Bem pop Eu só sei Que eu nunca fiquei Antônia Hurricane É a Ilda Furacão Da Romênia Eu só sei Que eu nunca fiquei Com tanta vontade Com a Romênia Como eu fiquei Quando eu vim Pra quem quiser pesquisar O nome dela É Antônia Iacobesco Ah Conteibesco Já se sabe Que é romano Tepetesco Mobitesco Uma dica galera Dimitresco O U Não se fala Tá Então sim Você que jogou Resident Evil Village E diz que é Que é Alcina Dimitresco Não É Alcina Dimitresco E então O nome dela É Antônia Iacobesco O U Não se fala Eu só sei Que ela é Bonitesco Demasco Demasco Estão perguntando Se Antônia Hurricane É a Ilda Furacão Da Romênia Então Ela é Por aí Mas a Hurricane Não é o sobrenome Esse deve ser O nome do CD Dela Provavelmente Ah sim Belíssimo Sem dúvida Pode ser Ela pode ser A Ilda Furacão Dos nossos corações Porque ela está No mesmo nível Na porra Calma Renan Calma Renan Que cabelo escovado Nossa senhora Pio nenhum Fica ali grudado E olho no grudo É de jeito nenhum Naquele cabelo Eu fiquei doida Nesse cabelo Gente Eu falei Gente Você é coisa linda Nossa Não tem um Fio Pé Não tem um fio Quebrado Que cabelo Maravilhoso Essa É Ela Né Nos clipes da Viva Uau Uau Ela está sabendo usar muito bem O que Deus lhe deu Exatamente Olha Olha isso Ui Ui As letras dela Você não faria ideia De onde eu amarraria As cordinhas Minha filha Eita Menos 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 Eita Fé Tá Depois eu vou te mandar um videoclipe dela Que eu duvido Você vai passar de dois minutos Você não me conhece Ele vai ficar Ele vai botar em looping Ai meu Ela está em looping Ashley Simpson Eu não conheço Ela é irmã da cantora e atriz Jessica Simpson A irmã dela foi aquela que fez o filme Os Duques de Hazard Lá do Johnny Knox Do Stipler do American Pie Ela é a irmã mais nova dela Ela é casada com o Pete do Felt Boys Ela cantava Música E depois virou cantora pop Depois que a irmã dela aconteceu Para ler mais sucesso que ela Aí ainda faz quando ela era emo Muito bonita Muito bonita Renan tem cara de que na época Que o emo estava bombando Ele estava querendo deixar o cabelo crescer Para ficar com a franginha assim Mas eu fiquei Minha franginha até aqui Mais ou menos Eu sabia Está quase de novo A versão morena Da Ashley Simpson Muito bonita A versão morena Ela está mais bonita morena do que loira Loira ela parece que está querendo copiar a irmã dela E não dá muito certo Essa aqui é outra Ashley Te dei Essa fazia High School Musical É, eu lembro dela Ela era aquela loira chata do High School Musical Carpei É, que ficava com invejinha de todo mundo E queria ser Achava melhor que os outros Mas ela era mais simpática No show do High School Musical Sabia Ela dava beijinho para todo mundo O bom é que a galera do High School Musical Todos eles cantam mesmo Cantam de verdade O Zac Efron não O Zac Efron só começou a cantar A partir do terceiro filme Antes disso era um dublê De voz Tanto que quando teve o show do High School Musical No Brasil Eu lembro O Zac Efron não veio Depois eu descobri que ele Que não era ele que cantava Ele só dublava Ele só começou a cantar A partir do terceiro filme Mas pelo menos ele começou a cantar depois Pelo menos Aqui é a Avril Lavigne Maravilhosa Bonita até hoje Linda Maravilhosa Avril Lavigne É uma sósia Dizem que ela não envelhece Não envelhece Está com a enixinha da juventude eterna Avril passou dos 40 já Por aí Passou dos 40 já Ela casou Casou e tal Não sei se teve filho Mas Ela passou dos 40 Nem parece Gente Ela não passou dos 40 Ontem exatamente Ela fez 38 anos ontem Aqui está dizendo Está no próprio G1 Aqui é uma Ainda é Avril Lavigne Olha que diferença Ela sem os cabelos coloridos Da época Agora Essa aqui Outra brasileira analista Eu coloquei a Cláudia Leite Cláudia Leite Outra que antes Antes da fama Era um monstro Depois virou Uma maravilhosa Coitada Meu Cara Era outra mulher Não era ela não Era outra mulher Beyoncé Beyoncé Eu tinha colocado Mais fotos dela Deve estar fora de ordem Entrou A Beyoncé Linda Maravilhosa Ficou Ficou belíssima também Depois da fama Se você visse a Beyoncé Antes da fama Era tipo aquela menina Da rua de baixo Que tu encontra com ela Quando vai na venda Comprar pão Sabe Sério Meu Não era Aquela que você diz Bom dia De cabeça baixa É não E é aquela que olha Pra tu assim E era outra mulher Outra mulher O que ela tem a ver Com aquele tonto Do Jay-Z Que aquele cara Não tem nada a ver Com ela E o Jay-Z É feio O Jay-Z É feio Então De luzes apagadas Beleza Não vale nada Você também Depois de uns Mais três ou quatro Shots Ele pode ter outros atributos Que encantaram a ela Né fi Meu Deus Que horror Tô errado Pode ser Não sei Tô errado Mas você vê que a Beyoncé Nem precisaria dele exatamente Porque ela já tava bem De vida na época Sim Beyoncé já tava Na fama Já Eles só fizeram juntar As contas de uma cara Meu velho Exato Porque ela começou No Destiny Childs Ela começou numa banda E que banda Era muito bom Destiny Childs Tudo Todas as três Cantavam bem No Destiny Childs Ela era uma das lead Né Ela era uma das lead Rocker Ela participou De uma De um filme Que eu esqueci o nome Que era cor de rosa Também Não Ela era É como se ela É como Parecia Uma espécie de Cinebiografia Das Supremes Ah Eu lembro Tem o Eddie Murphy Nesse filme Esse filme tem também O Jamie Foxx Também tá no filme Eu acho que é Dream Girls Dream Girls Dream Girls Dream Girls Dream Girls É legal Esse filme é bacana Cara Isso é legal Ela é uma das cantoras Ai meu amor Billie Eilish Billie Eilish Ela é muito bonita Isso sem dúvida Que sim Isso aí Olha Eu fiquei tão sem voz Por causa dela no Oscar Quando falou o nome dela Que ela ganhou o prêmio Eu dei um berro tão alto Será que por que você ficou Por que você ficou sem voz Porque foi competição Porque o Marcelo falou Que ela era muito jovem Imatura pra ganhar um Oscar E a gente brigou no Oscar Justamente por isso O Marcelo Não gosta dela cantando Agora dizer Se ela é feia Aí também O Marcelo Põe um óculos Aí Ela não gosta Dela cantando Mas ela é muito bonita Eu tava vendo Umas entrevistas Dela Que foi legal Que ela Fez a mesma entrevista Com o mesmo entrevistado Entrevistador Em quatro anos diferentes Ela falou Ah tem tantos anos E tantos seguidores Pulou de quinhentos Seguidores Que ela tinha na primeira entrevista Que era tipo Ela era bem rasinha Tipo bem underground Aí na última Quinhentos mil seguidores Aí depois dela Meio bilhão de seguidores Agora se você olhar As fotos que a Zuzinha Colocou aí Meu É uma coisa que eu sempre Critiquei nela Ela não sabe posar Pra foto É sempre a mesma cara Ela já falou isso Ela falou que ela não Quer ficar famosa Pela aparência dela E sim pelo que ela canta Então É claro que ela não vai posar Se isso ela já é Mas que custa Ela Sei lá Dar um sorriso Botar um rosto diferente Porque toda hora É essa cara de azeda Mas ela sorria Eu já vi ela sorrindo Ela tem um sorriso bonito Por sinal Oi 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 Cláudia Oi Cláudia A gente tá aqui hoje Um saludo Aê Cassouro Cassouro Um dogzinho Legal É legal Olha Olha quem chegou também Bombeiro bombado Bombeiro bombado Bombeiro bombado Cadê a Joelma Tá apertando Eu não vou conseguir acompanhar os comentários Porque eu não tô Com nada ligado aqui Eu também não tô Conseguindo acompanhar Os comentários Não Eu tô aqui Eu vou fazer uma dobradinha Que contasse Me arrumei Com o cara aqui Esbagaçado Voltando Você já é Suficientemente Bela Maria Cláudia Não precisa de adendo Exatamente Isso aí Quem é esta menina De canudo na boca Não conheço a Bonnie Maqui Aviso Gente Eu descobri ela Ela é a Compositora Das músicas Da Ai Ai que eu Gente Qual que é o nome dela Da Kate Perry Ela é a compositora A letrista Da Kate Perry E ela resolveu Lançar o álbum dela Né Eu descobri Descobri pesquisando Fiquei enlouquecida Pelo cabelo dela Um cabelo vermelho Ela fez degradê no cabelo Aí a Azuzinha tá doida Querendo fazer também É Eu imagino o trabalho Que é manter esse cabelo Não Por isso que eu nunca fiz É muito trabalho Dá mesmo Eu nunca fiz Esse cabelo Mas acho linda Que corpão É pra quem tem aquele cabelo Terê na disposição É Eu namorei uma garota Que ela era Como ela própria Se autodenominava E tem um grupo aqui em Pernambuco Chamado desse mesmo nome Chamada Ararinhas 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 Ela se chama Ararinhas Porque todas elas Têm o cabelo colorido Né E E ela fazia Degradê no cabelo Meu amigo Metade do salário Ia para a tintura de cabelo E Produtos de manter o cabelo É Sabe Sedoso lá É belíssimo Ela parece um camaleão Cada foto com a chave O cabelo dela Estava diferente Né Mas eu achei interessante Ela deve ter Eu não cheguei a pesquisar as músicas Mas eu acho que ela deve ter O mesmo estilo De música Ela é repetida Eu gostava da Britney Lá na época do Baby Baby Hit Me One More Time Eu achava ela mais bonita Naquela época Eu achava ela feia Naquela época Você acredita Meu amigo Depois que ela deu Depois que ela deu A bilula na cabeça Que raspou o cabelo E deixou o cabelo Crescer de novo Britney ficou estranha Não Sinceramente Nunca Tóxi Sim Sim Nunca vi ela Assim Nunca achei muita beleza nela A fase que eu achei Ela mais bonita Sensual É a fase de Slave Ali Eu confesso Eu fiquei Quando passava na MTV Eu ficava assim Nem piscava Na frente da TV Mas depois disso Ela ficou meio estranha Eu sempre achei a Britney Muito bonita Desde o comecinho dela Baby One More Time Achei ela linda Uma pena que o pai dela Praticamente roubou Ela a vida toda Sim Grosso aquele cara Sim Muito, muito Olha Essa aqui Não conhece Eu deveria ter colocado ela Como Na live de modelos Porque ela também é modelo Mas hoje O mais importante É que ela é A primeira dama da França A Carla Bruni Carla Bruni Carla Bruni Carla Bruni Ela é cantora Ela é cantora Modelo E primeira dama Ela é muito estarefa Ela consegue funcionar Ela é típico corpo de modelo É corpo de modelo Ela consegue funcionar Para a nossa live de modelo Para a nossa live de atriz Que ela já atuou em uma produção também E como cantora Então Carla Bruni Tem aquele típico de corpo Que você O rosto é bonito É quando vai olhar para o corpo E já fica assim Minha filha Vem cá Vamos no rodízio Vamos no rodízio ali Você está prestando comer Rodízio de massa É Vamos quando você está prestando comer Botar uma carne nesses ossos aí Você vê como é que são as coisas A gente aqui Às vezes as mulheres Se preocupam por tanto E ficam tão magrinhas E a gente falando Não Tem que ter mais cheio Tem umas curvas Tem que ter Tem que ter Tem umas curvas Ela está como primeira Como primeira Esse é o Macron É o Macron Dá para ver Que ela ficou com ele pelo poder Porque o bichinho Tem que ser O bichinho Com certeza O bichinho O bichinho é filhote de Cruz Credo Nossa senhora Filhote de Cruz Taça Filhote de Cruz Credo Só sabe que é ser presidente É por isso que fala O amor é cego Nunca é que entrou Essa aqui é Carrie Underwood Não conhecemos Que cabelo Ela fez Cobra Kai Fez? Ela fez Cobra Kai E ela É ex do Will Zabra Só para vocês saberem Ela cantou na última temporada Ela está na primeira temporada? Ela foi cantora na penúltima temporada No torneio do Terry Silver Do Cobra Kai É eu estou vendo a série É só a primeira temporada Aí é deusa Aí é deusa Aí é deusa É a deusa eterna Cher Santa Cher Será que é tipo Vinho não envelhece Não Então É porque Veja Ela bebe Sangue de virgem E dorme dentro de um tapoé Dorme dentro de um tapoé Selado a vácuo Não, espera Desculpa Fala aí Espera Ela faz isso? Então eu já vou tirar aqui um pouquinho de sangue E dar para ela aqui Vou te fazer uma transfusão Ela é plástica Ela é plástica Ah, a plástica funcionou com ela então Pelo amor de Deus Ela foi O cirurgião dela é maravilhoso É isso que eu falo Olha só Olhando para ela nessas fotos Parece que ela podia fazer uma mortixa Adams na vida Sim Podia Tanto que ela Veja só Tanto ela podia Quanto ela já fez Ela já fez um cosplay de mortícia Que foi considerado Um dos mais perfeitos do mundo A Cher aí Era início de carreira ainda Aí era na época Que ela estava casada com Sonibana Ela tinha até buço Olha lá Antes das plásticas Caramba Eu acabei de ver a foto Que vocês falaram dela De mortícia Ela está igualzinha Sim Foi considerada A mais perfeita mortícia do mundo Olha Ela aí Perfeita de mortícia Perfeita Não, ela no Mamma Mia Também Apesar da idade Está linda No Mamma Mia É Ela tem uma presença Não, que aí já não é ela É ela É ela Ela tem 76 anos É Ela é dos anos 60 Eita porra Sim Produtos igones Viu Produtos igones 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 Cara, ela no começo de carreira Você Ela não é Não é a mesma mulher de hoje Não é Você olha pra ela assim Ela era estranha Ela é quálida Magérrima Com cabelão Era sempre magra Era sempre magra Naquele filme Marcas do destino Do Rock Deni Sabe O cara É muito bom O filme é muito legal Marcas do destino É ele com Sam Sam Elliot Ela Sam Elliot Faz o papel dos pais E o Eric Soudes também Eric Soudes que faz o garoto Que tem a deformação facial É o Rock Deni Ela deve ir na clínica De Botox De Lipo Fazer uma por mês Será que ela Ela pinta esse cabelo Ou tudo peruca Porque parece É que pergunta Bom Depois que eu vi que ela era O Tom Cruise Já ficou com ela Eu acho que o Tom Cruise Pegou a fonte da juventude dela Só pode O Tom Cruise Também já ficou com tanta mulher O Tom Cruise Deve ter Não, então O Tom Cruise Deve ter bebido Umas gotinhas do sangue dela Por isso que ele não está envelhecendo Realmente o cara Está bem conservado Isso é outra coisa Ele namorou com ela Quando ele era novinho E eu vi boatos Que eles andaram saindo Às escondidas Mas é aquela coisa Boato de internet Você não sabe Se é verdade Não se inscreve, né? Não dá para levar Olha, essa fase dela 29 anos Ela estava apresentando Aquele programa The Son and Cher Show na televisão Parece que não envelheceu nada É Aquela música Aquela música I Got You Que eles gravaram Depois foi Foi regravado Pelo Will Be Ford Ela afinou o nariz Ela mexeu na boca Pode ver aqui E aqui, ó Na linha da sobrancelha também Aqui também Ela puxou Ela fica com aquela cara De É De harmonização facial Ela está Perfeita A questão Falando Falando Dessa menina Essa menina É Da Da Cher Ela Ela teve um Relacionamento E conturbado Com o Sony Sim O Sony Não tratava ela bem Muitas vezes Na frente das câmeras O Sony Fazia piadas de mau gosto Com ela Em casa Ele não Tipo Eu não lembro se ele chegou A agredir ela Aqui, ó Mas tem uma música Dela Com o Sony Bono Eu até comentei Que foi depois de gravada Pelo Will Be Ford Que é o I Got You Sim Não sei se é I Got You Baby Ou é só I Got You Eu Eu tava vendo lá Que quando o Sony Se candidatou A Senado O Sony foi Senador, né Dos Estados Unidos Aí quando ele Se candidatou Ao Senado E ganhou E passou a ser político O casamento dele Só piorou, pô Só piorou Começou a ir de mau a pior Aí foi quando teve A separação, né Dos dois lá Ainda é Cher Meu Deus É Cher Ela é uma musa, cara Ela é uma deusa Maravilhosa Essa aí com 31 Ela com 71 Meu Deus do céu A gente nunca sabe Quando é aplique E quando não é Com a Cher Ela pode estar usando Ela pode, de repente Ter uma coleção de perucas, gente Já nem se aplica Tem, mas do jeito Que ela dança Será que não cai a peruca? Ah, peruca bem fixa Não cai não, cara Não cai não Peruca bem fixa Não cai não Peraí, quer dizer que Com a peruca bem fixa Dá pra entrar Duas mulheres Entrar numa briga Começar com aquele Puxa-avante de cabelo Aí eu já não posso garantir Mas nem o cabelo de verdade Sai um monte de fio na mão Sherry Cole Quem é Sherry Cole? Eu confesso Que é bonita Mas não conheço Não conheço a Sherry Cole Eu conheço a Sherry Cole Também A Sherry Crow Eu conheço Eu conheço Que é cantora Por sinal E também é bonita Maravilhosa Essa menina aí Nossa senhora Meu Deus Isso deu muito trabalho A papai e mamãe Eu imagino Começa a crescer Começa a ganhar cor Começa a dar trabalho Ai Jesus Essa aqui é a Cristina Aguilera Ah é a Cristina Aguilera Ai caramba Cristina Aguilera Que por sinal Foi a que fez A famosa frase De criar o Hello Fighters Do canal Foi baseado em uma música dela Por sinal A Cristina Aguilera Linda Maravilhosa Então porque tem uma música dela Que se chama Fighter E eu tava pensando No dia de começar o meu vídeo Quando eu vi essa música Eu pensei É o jeito perfeito Vocês assistiram Vocês assistiram Burleski Com ela e com a Cher É muito bom Muito bom Muito bom Eu lembro dela Em Moulin Rouge Né Com a música do Moulin Rouge É Vou levar o que o Cher É Que é uma regravação É Muito Muito boa Inclusive É assim está Burleski Que tá Eu não lembro qual Burleski que tá Atualmente Eu acho que no Star Plus Se não for a memória No Star Eu assisti Eu acho que foi no Netflix É porque é da Fox Né Então É Da Fox tudo foi Deve ter saído Então Mas é ótimo Porque Ela 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 Tá no interior É uma cantora E ela resolve ir pra cidade Largar tudo Ir pra cidade Procurar emprego E acha Uma Uma balada de Burleska Digamos assim E aí ela Resolve achar emprego lá E é a história Básica Mas é bem legal Cara A Cher é a dona Da balada E as apresentações Tem gente famosa É tudo muito bonito Muito animado Muito legal Essa aqui Né É a Xunga Eu também não conhecia ela Xunga É Xunga É Essa eu conheço Não é Xunga É Xung Ha Nome dela É Cantora Ela é uma Se bem me lembra Me perdoem os K-popers Ela era uma chinesa Que foi pra Coreia Começou a cantar K-pop Fez muito sucesso E aí Ela tá num grupo Atualmente Né A Sam Ra Eu quero Tem uma música dela Que eu gosto muito Né Eu acho ela bonita Sim Ainda prefiro A Vete Mas eu acho Eu acho ela muito bonita Mediana Ela tem Aquela história Né Tem aquele Tem corpão E tal O rosto dela tem É Tem o seu charme Outra que antes da fama Era irreconhecível É Essa aqui é a Delta Good Dream Eu também não conheci Dá pra ver o rosto dela direito Tá muito branco Muito branco Tá muito estourada essa foto aí A Delta Good Dream Vocês estão vendo? Ela é jurada no show Ídolo Sei lá É The Voice É The Voice É a peça The Voice Que podia ser modelo também A gente não teria problema não É Tem jeito de modelo mesmo Tem Tem Parece mesmo Achei ela muito bonita Aí falei Mais uma dela Mais jovem Fotoshopada Aí ela tá mais bonita Fotoshopada É Foto de Rita, né? Fotoshopada Ela no começo da carreira E agora Ela era mais bonita É mais jovem, né? Vai saber quantos anos Passa e passou isso É Bastante tempo Ela tem quantos anos hoje? Ela tem quantos anos hoje? Ela tem que ter escutado no Google Eu não consigo mais Como é que é o nome dela? Delta Good Dream Delta Ah, Delta Delta Ah, Delta Gold Run Deixa eu ver aqui Delta Ah, Gold Run Tá com 37 anos É uma australiana Gold Run É uma australiana De 37 anos Bom, o computador do meu querido Tars É mais rápido que o meu Porque vai demorar O meu já se descarregou Ela na versão morena Bonita Ah, melhor Também Eu devo imaginar Se ela tem irmãos Aí quer dizer O primeiro irmão é o Alpha O segundo é o Beta Aí ela é a Delta Tem o Charlie também Que é o terceiro Será que tem a Eco também? É o termo Eco? É, provavelmente Terá Eco O Kappa Vai ter um Epsilon Também, né? Muito bonita a australiana Essa aqui é a Demi Lovato É, Demi Lovato Eu... Não, mas volta ali, ó A foto que você pegou Tá com um atributo muito maior Que eu já pego A Demi Lovato Não, a Demi Lovato Tem umas fotos Que nem dá pra acreditar Que é ela, cara Que ela tem Uma variação De corpo Assim, absurda Tem foto Que ela tá lindíssima Tem foto Que ela não tá muito bonita Não, ela tá linda É quase todas Que eu vi Nada de errado Ela é uma das poucas Estrelas da Disney Que fez sucesso Fora da Disney, né? Porque hoje em dia Os cantores dos anos 2000 Ela teve um Ela não tá dando Uns problemas também Né? De salvo Ela ficou numa clínica De reabilitação Quase dois anos, né? É complicado Mas ela é belíssima, né? Nossa senhora Mas o caso dela Foi de depressão, né? No caso dela Da clínica foi isso Ah Não foi nem por Não foi nem por O uso de substância Foi por causa De doença mesmo, sabe? Ela é bem deprida Na vida fora Do meio artístico Ela não se relacionou Com um dos brothers Lá Os Jonas Brothers Ela era Namorada do Joy Jonah Na época do Camp Rock 1 e 2 Eu me lembro Que ela namorava um deles Era o Joy O vocalista principal Que hoje ele é casado Com a Sophie Turner E a Sansa Do Game of Thrones Não, assim Participou de Justiceiras Você sente Faz uma participação Em Justiceiras Agora Nesse filme recente Da Netflix Eu comecei a ver Ale, gostei tanto De ver a My Rock Não, eu gostei do filme Achei o filme muito bom Eu não terminei ainda Bom, comecei a ver O filme, cara O filme não é longo É porque já era tarde, né? Era um e meio da manhã Ah, eu preciso começar, velho Vocês conhecem a Daido? A Daido, conheço Ah, conheço Conheço Eu adorava a trilha sonora Da série Roswell Que ela fez Ela que fez a música Do Senhor dos Anéis As Duas Torres, não foi? Não sei Eu sei da Aene Mas eu não sei Não, foi a Aene Eu tô confundindo as cantoras Tá confundindo Ela fez a abertura Da série Roswell Que eu tinha o CD dela Eu adorava Eu coloquei ela Porque eu acho ela muito bonitinha Essa aqui Foi escolha do Tarsis Dragica Dragica Ela faz mais covers Do que música autoral Ela tem uma banda E ela Tipo É a Emily Cantando Sem ser a Emily Quando faz cover De música do Evanescence E ela é meio camaliou Tem clipe Que ela tá toda morena Tem clipe Que ela tá toda gótica Tem clipe que ela tá assim Geralmente ela tá assim Cabelo Cabelo vermelho Eu gosto Eu acho Ela é bonita Por causa do Quando ela vira Toda vez que ela vira De perfil Ela tem um perfil Muito bem recortado E o rosto dela É bem harmonioso Eu gosto Eu gosto disso Ela quando se produz Realmente Fica belíssima A Drag Eu mandei Eu acho que eu mandei Mais fotos dela Olha aí Ela gótica Esse é um dos últimos clipes Da banda Da banda dela Adoro Adoro ela Eu descobri Por acaso De um cover Que ela fez Ela lembra A Eva Green Um pouco E ela tem Ela tem olho azul Também Você olha Mais de perto Ela tem olho azul Então Talvez seja por isso Que ela lembra A Eva Green Mas que cintura fina Meu Deus do céu Ah mas isso daí É por causa do corcelete É O corcelete ajuda Isso daí A cintura tá fina Mas o restante Não O quadril dela Lá Esses quadrinhos São bem naturais Não Mas corcelete Faz isso Acredite Acredite Principalmente esse daqui Que ele é reforçado Tem barbatana É É O corcelete tem barbatana Realmente Isso dói Isso dói Vocês não fazem ideia Não Eu olhando Também né minha querida Os órgãos Seus órgãos vão pra lugares Onde eles não deveriam estar Exatamente Exatamente Os rins vai parar nos olhos É Tipo isso Deus pai É só de olhar Me sinto dor Não Tiraram uma radiografia De uma mulher Usando O corcelete Que deixa aquela cintura De ampulheta Mesmo assim Viu Tem a parte Do trato intestinal Que tava pra baixo O outro trato O outro subiu aqui Ficou na altura do estômago Aqui assim Tá ligado O negócio É grotesco Que é o que o corcelete faz Com o abdômen da mulher Deus pai Cara Sinceramente É muita vontade De ter uma cintura assim Não dá não Não é não Demais Demais Gente Eu tô caindo aí Essa Essa aqui é a Dutemaria Isso Também é Rebelde Rebelde Era melhor que eu narri Ela era melhor que eu narri na época Não Ela é bonita sim Eu concordo Bonita Sem dúvida Não tô nem discutindo isso Ela teve no Brasil Né? Dutemaria Todas as Spice Estão bonitas Menos a Victoria Beckman Que Você pensa né A Victoria Beckman Ficou a mais feia Que casou com o cara mais top Né? Foi que se deu melhor Eu acho que ele Ele roubou a beleza dela Né? Pelo visto Né? Ela Mas também Foi a que ficou mais rica Porque criou uma grife Dela própria Né? Ela hoje Continua linda Sim As meninas São bonitas Né? Spice Girls Pelo menos No início da carreira A Emma No comecinho Ela foi muito criticada Quando chamavam ela De gordinha Achavam que Ela tava muito acima do peso Aí ela Passou um tempo Depressiva Por causa disso Eu não entendo se as pessoas Ficam falando Mulheres acima do peso Eu coloco umas mulheres assim Que chamam de plus size Eu fico pensando Gente Eu acho essas mulheres Como os normais Sim, sim Eu não consigo encontrar Eu não consigo achar uma mulher Assim Nossa Obesidade mórbida Vamos dizer assim Parece que eles enxergam As outras mulheres Como se fossem Mulheres de obesidade mórbida E não tão muito Que não são Que não são Não são Agora essa Agora essa aí Era porra louca Quem é essa aí Fergie Ah, Fergie 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 Era porra louca Era da pavirada Ela é meio jodinha Mas ela é bonita Ela entrou Ela entrou Em Como é o nome Em reabilitação Várias vezes Porque ela não conseguia Largar Não conseguia Largar os vícios Até O Will I Am Disse que Ou tu para Ou tu não volta Pro Black não Ela teve que Se tratar De ir com força Mesmo Para largar Atualmente Ela não está Mais com Não Ela ficou Na carreira solo Ela não está Com Pode ser Pode ser Problema de internet Aí já De repente Não é bem Algo relacionado Ao outro Ou pode ser As duas coisas A Jerry A Jerry Hallowell Também Da Spice Girls Maravilhosa A Jerry É a que eu achava Que melhor cantava Das quatro Eu me lembro De umas Me lembro de uns Comentários Horrorosos Do pessoal Do Oasis Sobre a banda Spice Girls Que eles se lançaram Basicamente Na mesma época Sim Sim Eu acho que Não era É o Eu não sei se Era o Ian Que comentou Era o guitarrista Não era o vocalista O guitarrista Que falava assim Olha elas são até bonitas Mas Cantando Eles ficavam fazendo Aqueles gestos de vômito Eles eram insuportáveis Como pessoas Entendeu Tudo Tão insuportáveis Que os irmãos Não se aguentavam Passaram assim Um lado do outro Se bem que o Neil Gellinger Ele fez show solo Aqui no Rio E Ele vestiu a cabeça Da seleção Dizem que foi até Tratou todo mundo bem Cantou as músicas Eu sei que milagre Ele foi Ele tratou bem Ele não foi Não foi nojento Não A Helen Williams A Helen Williams Que por sinal Foi a cantora Percursora Que vim pra internet Porque lá em meados De 2009 Eu tive uma Uma página no Orkut Chamada Paramore Brasil Era a segunda Maiora página De Paramore do mundo De fã Só perdi a pra Dos Estados Unidos E eu era um dos Administradores dessa página E eu amo ela Eu amo ela de paixão Eu amava ela de paixão Eu tive E pra entender A gente tinha Um esquema lá Que era Qual era o seu sentimento Com a Helen Porque cada show Ela tinha um cabelo Diferente Tá entendendo Ela aí Tá de cabelo de fogo É Tanto que foi A marca mais icônica dela Foi quando ela tava Com o cabelo de fogo Na época do Riot Que é o CD Mais famoso deles Que é de 2007 Quando bombou a banda Pra ter ideia O sonho dela Era fazer parte De alguma franquia de filme Seja criando uma música Ou uma coisa E a banda ficou Estourou Mesmo com a música De chord Que foi trilha sonora Do Crepúsculo Em 2008 Que eu fui ver Crepúsculo No cinema Por causa dessa música Eu tenho DVD A coleção toda Eu ganhei Hilary Duff Versão morena Hilary Duff Que é muito mais bonita Morena Que loira Que ela foi o motivo De eu fazer o vídeo Do Homem Invisível No meu canal Vocês sabiam Porque a música dela Deu um feeling Com o filme Ela tem uma música Stranger Que liga diretinho Com o filme Sendo que a música Foi lançada Mais de 10 anos Irina Zabiaka Maravilhosa Uma dos contraltos Mais perfeitos Que eu já escutei Tem aquela voz Gravezinha Ela é russa Sim Russa da Gema Ela é a vocalista Da banda Kili Lá da russa Que canta aquela famosa A música Inclusive virou meme A música Lieto Aquela música Que fala É dela? É dessa banda Da banda Kili E a voz que você ouve É a voz da Irina Zabiaka Nossa Desculpa Esse aqui era um homem Que cantava É Todos pensam Aí quando descobrem Esta maravilhosa Ruiva natural Aí já sabem Que não é um homem Eu já cansei De ouvir cantores Os cantores Com as vozes finas Achavam que era mulher Ou não homens Pô cantando Irina Zabiaka Quando sorri Meu Jesus É aquela boca Que se ela abrir a boca Cabe um punho dentro Cabe a mão O sorriso dela É o sorriso Ela vem aqui Quase depois dos olhos Sorriso Julia Roberts Sorriso Julia Roberts Ou o sorriso da Ivete Também Tipo E essa baiana É tudo de bom Essa é outra Que bebe sangue de virgem Dorme no tapoeste Ela tá com a minha idade Ela fez 50 anos Recentemente Ela tá com a minha idade Mas olha Tá Meu Deus do céu Tá bem Tá super Não Ela tá super bem mesmo Você vê que Ela não deve ter nem feito plástica Cara Essa mulher É exercício Ela faz muito exercício Ela faz muito exercício Sim Ela se cuida Cara Acho que é só você cuidar Entendeu Ela é muito bonita E o detalhe é que ela tá conseguindo Emplacar um programa Na Globo Que Não esperava não Mas é o carisma dela Que tá conquistando a beça Lá no pipoca Que ela tá fazendo lá Ela é uma diva brasileira Sem dúvida Não Ela é tudo Cara Ela canta bem Ela é bonita Ela é carismática Ela é sacana Ela é que era da banda Eva Ela é sacana É E essa música E a banda Eva Tem esse nome Que é uma música Do rádio táxi Do rádio táxi Do rádio táxi Dos anos 80 Que ela canta Ela transformou Em um ritmo de axé E tal Fez sucesso Mas eu lembro Que quando eu vi essa música Primeira vez Eu falei Pô, essa música É do rádio táxi Quando eu ouvi Pela primeira vez A Ivete cantar essa música Eu estava lá Quando o rádio táxi lançou Jennifer Lopes Jennifer Lopes Jennifer Lopes J-Lo Maravilhosa Jennifer Lopes Que por sinal Foi o motivo do Ben Affleck Voltar a ser o Batman No universo DC Que ela falou Que só voltava Ficar com ele Se ele voltasse A ser o Batman Sério? É sério isso? É sério que ela gostou Dele como Batman? Bom, meu Deve ser legal Você ver Naquela armadura Isso tem um nome Fetiche Até eu Que não gosto Do Ben Affleck Que é feliz De ver ele de Batman Eu não desgosto Do Ben Affleck Eu só acho Que eu não comprei A ideia dele Como Batman Agora Tá Se a Jennifer Lopes Esse fetiche Eu respeito Esse aqui Foi ali Eu só Pedido no chat Pedido no chat Foi pedido Passa, passa, passa Passa, passa Passa, passa Ninguém viu Ninguém viu Não, volta na primeira foto dela Não, volta na primeira foto Com o Jimbinha? Com o Jimbinha Com o Jimbinha Quando ela tá com o Manopla Sacanagem Aí ela vai fazer o Assim, o Stala Ela vai falar Sem Jimbinha Só o Joel Quem é? Ela vai fazer o Stala Quem é essa menina aí? A Jostone A Jostone A garota que só canta descalça Essa tem um vozerão Essa tem um vozerão A voz dela é demais Sumiu, né? Jostone sumiu, bicho Nunca mais Sumiu Não, ela tá na versão moira Que a última vez que eu vi Ela tava nessa versão moira Mas eu também não escutei mais Essa aqui é a Casey Musgraves Não conheço Ela é Eu acho que é country Que ela canta Eu tava pesquisando aqui Eu falei Nossa, essa mulher é muito Nossa, parece que é Demi Moura A foto do meio Parece, né? Parece Demi Moura Atual, né? Atualmente É Atualmente ela tá com esse cabelo escorrido A Demi Moura Bem escorrido Ela é linda Linda, linda Né? Essa é uma mulher Sim É Olha isso Casey Musgraves Eu vou deixar na descrição O nome das mulheres E aí quem tiver interesse Procura Inclusive pra escutar A foto Escutar ou ver o videoclip Porque o interesse é ver o videoclip O René O René Ele não quer só o áudio não Ele quer o visual também Né? Mas parece interessante Coisa completa Áudio e visual Nada é só de áudio É sério Que a Catherine McPhee Também Eu não conhecia O interessante É me fazer essa live Que eu fui pesquisar E eu descobri um monte de gente Que eu não conheço E meu Spotify Eu vou sair pesquisando Todas essas mulheres Quando eu fui pesquisar As cantoras mais bonitas Só me mandaram As que eu conhecia mesmo Porque essas assim Olha Essa aí Sem dúvida nenhuma Eu não entendo Porque o Russell Brand Traiu ela Essa maravilhosa Que é a Kate Perry Nunca eu conheci Cara Kate Perry Kate Perry Quando teve aqui no Rio Fazendo Não sei se foi Num dos estros Rock in Rio Ou Lula Palooza Eu não lembro Foi no Rock in Rio Que eu vi Cara Ela deu um show De simpatia Essa menina É muito simpática Eu fiquei Eu me apaixonei Por ela Não só Pelo fato Dela ser bonita Mas ela é Muito simpática Cara Ela é muito fofa Sem contar que Ela tem uma sódia Ela tem uma sódia Eu sei que ela É simpática Que é Part of Me É o fim do videoclipe Pra sacanear O Russell Brand Mostrando que a mulher Não precisava De nenhum homem Pra se depender Eu só sei Quando ela cantou Fireworks No Rock in Rio A galera foi abaixo Essa aqui é Kelly Clarkson Kelly Clarkson Que era lindíssima Hoje em dia Ela tá estranha E é apresentadora De um programa de TV Lá nos Estados Unidos Muito famosa Aí ela vai dizer Ela vai dizer que Ela tá estranha Because of you Because of you Não pode escutar Não pode Se não o YouTube Já tá certo com a gente Hoje vai cair tudo Kim Chamin É também Do Blackpink É do Blackpink É um dos rostos Um dos rostos Propaganda do Blackpink É ela Me chame Por favor Me chame Essa aqui é a Kim Jinsong Essa aqui é a Kim Jinsong É outra Kim Jinsong Kim Jinsong Belíssima É de outra Outra banda de girls É do Blackpink também Ela é coreana? É do K-pop Normalmente são sul-coreanos Porque Sim Não há bandas Na Coreia do Norte Não Eu sei E nem ficaria admirado Se não fosse Na China também Há muita repressão A gente fala da Coreia do Norte Mas na China também As coisas não são muito pássimas não Agora Na moral A vida dessas meninas Lá na Coreia A gente acha que é glamourosa É glamourosa Quando elas estão no palco Depois que acaba o show As produtoras Das bandas de K-pop Tanto de meninos Quanto de meninas Eles regulam A vida delas Em todos os assuntos Mas a vida dos meninos É pior que a delas Porque Eu estava vendo uma matéria Eu acho que foi do A.C.E.A. Que ele estava falando Ele deu uma entrevista Falando Eu vivo com Eu e minha namorada Quando ele falou Que tinha uma namorada Os discos da banda Despencou Despencaram Sim Porque as fãs E principalmente As fãs mais Fanáticas Mais fanáticas Elas fazem mesmo A campanha contra o cara Depois que ele Alega Vou me casar Vou ter uma namorada Porque Na visão delas Ele tem que ser namorado delas O nome desse grupelho De fãs Se chama Sassaengas Então elas Estalqueiam 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 O artista A ponto de ficar Fazendo campana Na casa do cara Para tirar foto Não Se fosse grupo Ainda era bom Eles Estalqueiam Mesmo Seguem o cara Espionam A vida do cara O negócio é tão bizarro Que teve uma Que uma vez Ele estava cortando O cabelo deles E fazendo uma mega peruca Com o cabelo Dos caras do K-pop Para deixar no altar Tipo isso É tipo isso Essa aí é gente doente Cara Essa aí é menor Bem-vindo ao mundo do K-pop Essa aqui é a Kylie Minogue A Kylie Minogue É australiana Que ela não envelhece Também E é bem É bem Verdadeiro O refrão da música Can't get out of my head Daí a prova Olha Eu estou achando Que na série Só tem mulher bonita Porque a Margot é de lá Essa moça é de lá Aquela outra lá Era de lá também Eu estou mostrado Curiosidade Menino Renan Sabe aquele filme De Street Fighter Que não deve ser mencionado Mas eu acabei de mencionar Sabe Pois é Kylie Minogue Foi A Cami White É a Cami Ah Estou explicado Porque eu conhecia Os volumes da Cidadã É a única coisa boa Daquele filme Cara Até ela tem várias Tem várias fotos Assim Ela está muito bem Né Tem uma foto aqui Que não ajuda Inclusive Que está Que eu não sei Se acho que é ela Hoje Mas Né Ela Quando ela começou Ajuda Ajuda do meu jeito Está bonito Do meu jeito Continua né Continua linda Kylie Hoje em dia Kylie está com 54 anos Né Daqui a 6 anos É uma sexagenária Né Minha amor É verdade Vamos levar Em consideração isso Vamos dar um caso Que a Cintia E eu Girou polêmica Nos bastidores Quando a gente Estou escolhendo as fotos Eu acho A Lady Gaga Lindíssima E a Cintia Não acha A Lady Gaga É bonita A Lady Gaga Eu não considero A Lady Gaga Linda Eu considero A Lady Gaga Bonita E ela tem um jeito sexy Também Então isso ajuda A Lady Gaga Consegue ser charmosa Mesmo com toda a loucura Do visual dela Mas Hoje em dia É interessante Ela Agora não está tão doida Pelo menos Agora ela está mais Não Não meu querido Mas depois de Depois de Shallow Acabou-se a loucura dela Né Depois que ela acaba Quase acaba um casamento Com aquilo Eu não me lembro Se foi Eu me lembro De um Oscar Não foi nem Shallow Não Um Oscar Que ela fez Uma homenagem A The Sound of Music Foi no ano anterior A Shallow Ela cantando The Sound of Music E ali Cara Eu vi O vozerá Só que ela tinha Cantando ao vivo Ela acabou a boca de todo mundo Ela estava tendo Teve aposta Nas casas de aposta De que ela ia cantar mal A música Ela não ia conseguir Não Ela cantou Ela foi Deu um show Eu fiquei arrepiado 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 Quando ela cantou The Sound of Music A ponto A ponto da própria Julie Andrews Dizer Que ela cantou Muito bem A música Se Julie Andrews Que foi a A pessoa que cantou A música Né Não Então um elogio desse Para pouco Bacana Da Ligar Que a gente gostava De estar falando do Orca Quando ela teve a troca de olhar Com o Bradley Cooper Girou tanta polêmica Naquele troca de olhar Que eles estavam atuando A cena do filme É atuação pura Você vê que acabou Com o casamento dele de ver Acabou Mas acabou Com o casamento dele Não Mas sinceramente Eu acho que nunca Houve nada Aquilo ali Foi tudo uma intriga Que a imprensa Quis alimentar E isso Se o casamento Já estava em crise Acabou ali Então Não Mas o Bradley Cooper Quando dirigiu o filme Antes mesmo dele ser o ator Ele falou que só aceitava Fazer o filme Se a Lady Gaga Fosse a atriz principal Foi a observação dele Deu certo né Porque Não Passou mais de 20 atrizes Pelo Pelo A pessoa dela E ele recusou todas Quando ela atendeu o telefone No último dia Que ia começar as gravações Ele continuou na direção do filme Aí foi melhor Ele decidiu trocar O ator principal Aqui pra nós Naquele filme Ela estava fantástica Mas com Marlequina Rola não Ah vai ser perfeito Ah isso Eu nem sei se vai rolar Rola não Rola não Rola não Eu tô Aliás Eu não tô nem comendo Eu tô comendo esse filme mesmo Tô comendo esse filme Ser tão cagado Vai ser um musical Cara O que é que tu acha Pois é Eu sei que vai ser Só que Eu vou te provar Como pode ser um bom musical Como pode ser um bom musical É um vídeo que eu já produzi Que vai em breve pro canal Tá Mas isso aí Vamos voltar pra colher Quem é Quem que sugeriu a Leona Lewis Foram vocês Ou foi Ou eu Não Eu não Foi na lista Você pegou Ah tá Eu não conheço Essa cantora Mas ela estava na lista Das mulheres mais bonitas De fato Ela é bonita Eu achei o olho dela Olha que coisa Olho verde Sim Muito exótico Muito exótico Muito exótico Lindíssimo É Que tipo de olho Que deixa a gente assim Sem piscar né É Meu olho é verde Você pisca com meu olho Bem eu não pisco com o teu olho Porque pega mal né É tudo bom Essa aqui é a brasileira Luísa Posse Filha da Zizi Ah Luísa Posse Belíssima Aliás Consegue ser Sempre consegue ser Bem mais bonita Que a mãe dela Sim Desculpa a pergunta Meio guinante Mas quem é Zizi Zizi Posse Zizi Posse Você precisa de tudo Cantora meu querido É a filha da Zizi Posse Luísa cantando É a mãe É a mãe todinha É igualzinha A Zizi Posse Pode ser uma mulher bonita Mas ela sempre foi Uma excelente cantora Sim Uma voz maravilhosa Maravilhosa Luísa Posse também canta bem Canta bem italiano Inclusive Sim Essa aqui Madonna 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 que hoje em dia Ela tá meio estranha Ela tá meio estranha O tempo não foi bom Com ela não Não Mas eu acho que ela também Ela achou de fazer Umas plásticas Que não deram certo também Sim Aí é complicado Mas a Madonna Eu sempre achei a Madonna bonita Nessa carreira Eu era doido por ela Essa aqui é a Mandy Moore Ela é atriz também Ah não é aquela Que trabalhou em Um Amor para Recordar? É ela mesma Ela é a pessoa Ela começou Ela era bem novinha Naquele filme Parece que tinha uns 17 anos Inclusive Teve até problema Com a causa da idade Pra fazer aquele filme Que nariz Bonitinho ela tem A Mandy Moore Ela é uma atriz Cara Em Amor para Recordar Você chora Até deixou Aquele filme É nem Jesus Maria Carey Não é? Não é Maria Carey Desejadíssima Maria Carey Principalmente quando ela fez Aquele clipe Sem minua Saindo de dentro Da banheira De espuma Eu achei que você ia falar Do Mary Crystal Também Essa aqui É a Melanie Brown Ela Era Esse vestido Foi copiado Descaradamente De um Figurino De Star Wars Episódio 3 Digo logo Meu olho É clínico E não se engana Digo logo Ainda bota Ibagens Para provar Ela é parente Do Doc Brown? Eu não sei Não faço ideia Mas é Ela era conhecida Como Melby Eu entendi 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 Botar futuro Eu sei Melby É Ace Spice Girl É É Uma das Spice Era ela A Sporty Spice? Eu não sei Eu nunca consegui memorizar O nome das meninas Nunca Ela da Vitória Becker Eu acho que Não Além da Vitória Becker Tem a Melanie B Essa eu me lembro Da Melanie B Que é essa? As outras três Eu não lembro Essa era a Melanie B? Então É a Mel C Que é a que tinha O dente de ouro A Mel B Que é essa aí A Victoria Victoria Beckham Beckham Essa eu sabia Que era a Posh É a Posh Spice Aí tem a Emma Banton E a Jerry Hallow Que a gente viu aqui Na live Na lista Muito bem Essa é a Melanie C Aquela era a Mel B Essa é a Melanie C Eu acho que essa Essa era a Sporty Spice Que é a que malhava É a única que malhava do grupo Eu gostei Tinha um dente Tinha um dente Tinha um dente de ouro Ela tem um dente de ouro Ela Tá linda hoje Tá linda Tá linda Tá linda Não, ela já era bonita Quando era nos Spice Olha A Emma Banton A loira Mel B A morena A Jerry Hallow A Ruval A Victoria E a Mel C Aqui na A Victoria era mais feia, né? A Victoria Ela sempre tinha essa cara de azeda Nunca sorria Essa aqui Nelly Cyrus Nelly Cyrus Não é uma joia bonita, não Também Eu tô gostando Eu tô gostando dela Atualmente Somente por causa de nenhuma música Que é Nothing Breaks Like a Heart Tá, aqui tem uma dica Ouça o cover dela de Crambys Da música Zombies Já ouvi Não gostei Eu gostava dela na Disney Pois é Quando ela era mais jovenzinha Assim Eu acho que ela era uma gracinha Menos doida, né? É Tá doida demais Eu acho que ela se descaracterizou muito Sei lá Sei Se bem que ela cantando com a Ariana Grande Num show que teve recentemente Ela estava muito Essa é a Nelly Furtado, né? Que é filha de brasileiros, por sinal Sim São várias músicas com o NX Zero Na época que o NX Zero Eu cantava a música E Nelly Furtado Nelly Furtado Que tem uma vozinha bem assim Ela canta desse jeito Quase não sai a forte É, mas é de cantar Eu conheço os vestidos dela, hein? É do Manny Morrow É a Nicole Scherzinger Scherzinger, acho que é o nome dela Nicole Scherzinger que é da Como é o nome daquela banda, meu Deus? Não, não pode falar Não pode falar É a mesma banda não É a mesma banda da Beyoncé, né? Não, ela é da banda Dolls Cat Dolls Dolls Sim, sim É, isso, Dolls Isso, isso Dolls Não pode falar Não pode falar o nome da banda inteira Aí ela é Que belo carro, hein? Carrão, hein? Eu não tô olhando muito o carro, não Eu tô tudo bem Carrão Metáfora, Alê Metáfora Carro lindo Eu também Vocês estão com essas metáforas Vai e quebra a metáfora É, achei ela muito bonita Muito bonita Sim Uma senhora morena, viu? Ela Uma senhora morena Linda, linda, linda Olha, minha opinião Ela é mais bonita que a Beyoncé Também acho Também acho Sim Eu acho ela muito mais natural que a Beyoncé Muito mais Tanto que ela tá na capa, né? Acho que a Beyoncé, hoje em dia Ela ficou com mais corpo, né? Essa aqui, ela se foi, infelizmente, esse ano, né? A Olivia Newton-John É, isso é uma pena Bonita, cantava muito bem A música ficou mais triste, né? Sem ela Sem dúvida Em uma guerreira, né? Em uma guerreira Que ela há 30 anos voltava contra o câncer Gente, sem brincadeira Eu assisti o filme na véspera De ficar sabendo dessa notícia Tem ideia? Nossa Eu lembro que você falou que viu com o seu sogro na viagem, né? É, a gente viu no carro Eles são premonitórios Curiosidade Em Grease, no tempo da brilhantina Aquela cena final, né? Dela naquela roupa preta lá A Olivia Newton-John Teve que jogar giz dentro da calça Porque a calça não tava Pra conseguir entrar E ela não estava usando nada além da calça Porque nenhuma outra peça de roupa cabia na calça E o medo O medo dela Ela dizia que o medo dela Era que o camelo apresentasse suas patas Diante da câmera Se é que vocês me entendem Aí ela teve que usar um artifício Pra que isso não acontecesse Ai, meu Deus do céu É Aquela roupa tinha que ser muito Muito, 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 muito Muito, muito Ela estava selada a vácuo Ela estava selada a vácuo Sim, era assim Que ela dizia que ela não conseguia nem sentar Direito Aquela roupa, aquela calça Não dá pra sentar Aquela calça Não Se ela disse que se sentasse A calça rasgava o fundo Imagina Vocês não sabem o que mulher faz Pra entrar em calça jeans Com um número menor Justo A mesma coisa aconteceu Com Com Stefano É Vilva Negra, meu Deus Falou o nome agora? Scarlett Johansson Scarlett Johansson Eu tô querendo lembrar o nome De um piloto de Fórmula 1 Chamado Stephanie Johansson Mas não consigo lembrar Stephanie Johansson É, é daquela época Sabe, Sabe, Lê? Daquela época Essa aqui é É a Rihanna A Rihanna Rihanna Lá de Barbados Que por final Que a gente viu Que o Tom Holland Dança muito mais a música da Rihanna Que a própria Rihanna, né? Pois é Rihanna que também Antes da fama Era completamente diferente Eu sei, eu vi Eu já vi fotos dela Deus do céu Essa com certeza Tem que estar na verdade Nua e crua Essa aí Essa depois Que a fama veio Meu filho Se transformou Meu filho Se transformou Porque o dinheiro não faz E ficou bem, né? Ficou bem Ficou muito bem Ficou muito bem Ficou muito bem Não tem o que falar Tem certas coisas Que valem a pena Opa, eu vi, hein? Eu vi Eu vi Eu vi Tava indo bem Sei lá por quê Olha, foi O Tassi foi mais rápido Do que o tosse Do Mordocon Não, os olhos Os olhos do Tassi Meu filho É olhos de lince Não, perna? Ah, meus olhos são clínicos Olha, Shakira Aqui por sinal Eu vi uma notícia hoje Que ela tá sendo presa Pela Espanha Pela polícia da Espanha Porque ela tá devendo imposto Porque ela tá mandando dinheiro De volta lá pra Colômbia Que é onde fica O patrimônio Praticamente todo O patrimônio dela Tá lá na Colômbia E ela tá se separando Do Piquet também, né? Sim Ela tá com todas As bolas de ouro dele E ele tá com todos Os grames dela Porque ele falou Que só vai devolver os grames Se ela devolver as bolas de ouro Cara, isso não pegou bem Não Não Futebol Futebol, pronto Outro dia eu vi No Instagram A Shakira Ela consegue falar Até com certa fluência Ao português Sim, sim, sim Interessante É outra também Que no começo da carreira Ela não era feia Ela era diferente Ela tinha cabelo preto Tinha cabelo preto, né? O rosto era mais afilado Era bem mais magra Ela era exótica Sim, era exótica Cara, eu A minha tia Tinha o CD P.S. Descalços dela, né? Então eu acompanhei No começo da carreira De Shakira Inclusive na MTV Era um assíduo Espectador da MTV Também já foi muito assim Essa aqui é a Shania Twain Ah, Shania Twain Eu devo dizer Azulzinha Eu devo dizer Concordo com a Shania Twain Você ainda Você ainda É a única Você vai lembrar De quem ela parece Ela não parece A Adriana da Rocinha Olha É É É Ela parece Uma música Essa que fez sucesso Que lançou Praticamente Lançou O Shania Twain Caraca, meu A blusa dela Tá furada A trans famosa Tem problema com blusa É, tem um buiaquinho ali Tem um buiaco ali É, porque o volume ali Ajudou a rasgar, entendeu Esse programa É, tem um volume Muito grande E ela também Fez sucesso com o cover Que é o Man I am still a woman Man I feel like a woman I feel like a woman É isso Eu amo essa música Amo essa música Essa música Volta e meia Toca aqui Na rádio Que eu escuto Aqui no Rio Essa aqui É a Sofia Elis Bextor Não conheço Mas tem belos olhos Renan Concordo Foi Você que passou o nome Ou eu que pesquisei Essa era aqui Com certeza não fui eu Com certeza não fui eu Essa eu não conheço Mas lembro a história Qual a história? Que história? A história Uma atriz Ah, a história Tá Ah, a história Eu entendi a história Também entendi a história Olha como ela muda De um visual pro outro Realmente Eu não sei Eu não conheço Belíssima Belíssima Ela Volta essa Volta essa imagem Azulzinha Por favor Ela Ela tem Uma coisa Que poucas mulheres Têm No rosto Ela consegue Harmonizar Mandíbula quadrada Com o rosto alongado Isso é raríssimo Pra ficar bonita Numa mulher Mas ficou bonita Fica bonita Ela 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 Mandíbula Mandíbula quadradinha Mandíbula quadrada Isso é uma coisa Que é raríssima Harmonizar Taylor Monsen Essa é a que eu coloquei Na língua Taylor Monsen Que por sinal Eu vi quase nada dela Nunca Eu escuto todos os CDs Por sinal Ela que não sabe Ela fez o Grinch Ela que era a menininha do Grinch Que atuou com o Jim Carrey Ah, aquela menininha A dentucinha A dentucinha Mas ela Quando lançou Gossip Girl Ela tava tão Com raiva da carreira dela Que sempre queriam Que ela fosse patricinha Bonitinha E ela decidiu Surtar de vez E criar uma banda De Hard Rock Que é Pretty Reckless Que lá ela mostra Como a pessoa Pode ser Bonita E cantar bem Pra caramba Tanto que No primeiro CD dela Ela já foi pro Eventos Fashion Week Divulgar a música dela Fez a trilha sonora Do Kick Ass E hoje ela fez A trilha sonora Da série da Jessica Jones Também Beleza Beleza Pode estar associado Tranquilamente Com boa voz Isso é Uma coisa Mas você pensa Quando ela Ela começou a banda Com 16 anos Aquela adolescente Meiga Bonitinha Nunca deixava Fazer outra coisa Sem seu papel Eu tô ligado Nos últimos anos De MTV Meio assim Eu tava acompanhando O começo da carreira dela Mas tava dizendo Que ela queria ser A próxima Emily Não A próxima A gente tá na lista agora Que Trailer Suite Não Que canta Complicated É Everlovin Obrigado Ela tava querendo ser A próxima Everlovin Porque ela era Bem o estilo Da Everlovin Bem lá Roqueira Porra louca E acabou Que não Não era Nada disso Mas tem uma música De dedicação Meu querido Muda a pessoa Não Então Mas é bom Você ver Só o parâmetro De evolução Num nível Absurdo Enquanto tem Alguns Que estão Atrocentos No ano Você é De convívio Infelizmente Então Se você pegar Você tem Coach musical Você tem Professor de música Você pratica Praticamente todo dia Você tá lá Dentro de estúdio Tocando Cantando Todo dia Produzindo disco Vai Ensaia E não tá bom Ensaia de novo E vai E vai Porra Em dez anos Até eu Viro cantor Então Dizem que O maior problema dela É que ela só lança Uma música Quando ela acha Que tá bem feita Por isso que eles tem carência de CD Eles só tem três CDs A banda até hoje Em intervalo de tempo E você pensa Que pra dez anos É pouco É Três álbuns Em dez anos Realmente é pouco Mas aí é que tá Se a proposta da banda Não é ser Uma banda comercial Todo ano Tem que ter um disco Ela falou Numa entrevista Uma vez Ela falou Ela prefere que leve Nem que se for Dez anos Pra ir lá No seu próximo CD Mas que seja bem feito Não Swift Aqui eu tava na outra live É verdade Taylor Swift Confundi aqui Né É Eu acho ela Uma gracinha Eu lembro quando ela começou Era criança ainda Né Tipo Sim Ela era adolescente Figurinha carimbada Da MTV também Agora tá Tá linda ela Cara Eu adoro shake it off Com ela Eu também Adoro shake it off Mas ela continua Com o cara de menina Apesar de Não Ela é toda bonita Cara Agora dizem Que ela não dá Muito bola Pra fã Ela Vai falar Com ela Ela não fala Ela Manda Declaração No Instagram Dela Ela não responde Bem Nem foto Ela quer tirar Acabou ficando metida Sim Ela é Bem azeda Pra você ter ideia O The Rock Quando fez o cover Da música dela Ela ficou brava Com o The Rock E não sei como Alguém fica bravo Com o The Rock Nessa internet Ah Meu irmão Pra merda Ficar bravo Com aquele cara Que é tão simpático Não pode Gente Meu irmão The Rock Que tu chega pra ele Assim Bola tomar birita Ele vai contigo E senta na mesa do bar E toma cachaça Contigo Essa aqui Essa aqui É brasileira Paula Oliveira Não Parece Paula Oliveira Taeme Marioto O nome dela Eu acho que é Cantora de sertaneja É Da dupla Taeme Thiago Não É da dupla Taeme Thiago Ah Então tá Então Essa é sertaneja Minha mãe é fã Dessa moça Essa aqui é Talia Talia Ariadna Não conheço Mas vou conhecer Ei Ei Como não conhece Maria do Bairro Como não conhece Maria do Bairro Como não conhece Maria Mercês Como não conhece Marimar Trilogia das Marias É ela? É ela Ah O rosto era familiar De algum lugar Então Eu não sabia Que ela era cantora Também Ela é Ela começou cantora Depois passou a ser atriz Tony Braxton Tony Braxton Eita Unbreak my heart Por favor Tony Braxton Unbreak my heart Eu não posso cantar Eu adoro cantar Eu não posso cantar Porque você não cai Nossa gente Se fosse na roxinha Você poderia Não esteja problema Pois é Tony Braxton Que estourou Com essa música Depois estourou De novo Com Spanish Guitar Maravilhosa Tony Braxton Como não amar Ela é dona De uma das vozes Contralto Mais belas do mundo Belíssima moça Vanessa Hudges Que eu por sinal Vim na minha frente Quando o show Do High School Musical Ela era uma das mais simpáticas Do elenco Que ela vivia Mandando beijinho Para quem estava Assistindo E Renan não dormiu Nesse dia Ah Meu amigo Tinha até faixa Do High School Musical Nesse dia Vanessa Rubens Ela Vanessa Rubens Que teve um Arranca-rabo aí O carro de macho E ela quase fez O Andrew Garfield Se lascar no chiqui-chiquibum A Vanessa Camargo Vanessa Camargo O Andrew Garfield Ele é um cara Muito Como posso dizer Simples Sabe Quietinho Na dele Segundo que falam E ela é muito Agitada Ela colocou Bebida Alcoólica No café dele Putz Nossa Aí você imagina O Andrew Garfield Que é uma pessoa Calma E tranquila Ficou meio surtado No set E ninguém sabia o porquê Depois na entrevista Ela que falou Que quis animar um pouco Ele no set Que ele era Ele era muito Segundo palavras dela Ele parecia um jovem Nerd virgem Ela é meio polêmica Ela fez muita merda Pro Zac Efron Também Quer dizer Namorados Também Primeiro que ela tirou O Zac Efron Da namorada anterior Dele Sim Aí depois Deu Pena bundeou O Zac Efron Aí ficou O Zac Efron A ver navio Porque a outra mulher Não quis voltar Aí dizem que ela foi Amante do James Franco Também Meu Deus Dessa eu já não sabia Eu já sabia Meu Deus Isso aí Tá parecendo Desce Pitinini Aqui Fofoca A gente tem Uma live de fofoca É Vou ver se eu faço A melhor coisa Que Zezé do Camargo Produziu na vida Vanessa Camargo Sem dúvida Canta melhor que o pai E é bonita Coloca o Ale de volta Que ele tá aí no chat No privado Por favor Sério Sério Peraí 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 Acabou 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 Deixa eu interromper Aqui Vamos lá Estava ouvindo vocês Falando da Tony Braxton Maravilhosa Tony Braxton Cara Há bons tempos Que eu escutava Unbreak my heart E Spanish Em loop Assim Desquebre meu coração Ai que horror Isso é horrível Desquebre meu coração Desquebre meu coração Desquebre meu coração Na verdade Não quebre meu coração Descreve Unbreakable Unquebrável Aqui as fotos Essa daqui Ela é Essa é a Cristina Guilhera Cristina Guilhera Que são as atualistas Né Guilhera Linda É Essa é Quando ela tá Bem nova Muito nova Bem nova Até não reconheci Ela nessa foto Porque Mostrou Ela tá posando Nem reconheci Achei Pô Essa é outra pessoa Essa não Hoje No programa O aplique Tá gigante Isso aí tem cara De aplique mesmo Isso aí não é peruca não É Demi Lovato Ah Demi Lovato Exatamente Essa é Demi Lovato Eu tive uma Cachorra Uma pastora Alemão Que o nome era Demi Por causa da Demi Lovato Cês sabiam Minha mãe fala que é por causa da Demi Lovato É a Beyoncé Beyoncé Que a gente reconhece ela Tanto indo Quando ouvindo E detalhe Que a Beyoncé Ela ficou com muito mais corpo Ela com o tempo Ela ficou com muito corpo Então ela ficou melhor Nesse sentido Ela foi melhorando Ao longo dos anos É Então É Jay-Z Né minha filha É Jay-Z lá Ela assim Eu achava Ela era muito magra Então ela começou a ganhar corpo Ela ficou corpão Aí a Shakira Essa pose da Shakira Tá muito bonita Cara Ela tá assim Essa foto Essa foto aí Ela tá Perfeita Cara Perfeita Essa é uma menina Essa é uma menina Que até hoje Tem cara de menina Cara Que é a Selena Gomez Que em Only Murders In the Building Ela tá com uma cara De bolacha Nossa senhora Eu achei que ela era atriz Não Ela é atriz Mas ela é cantora também A Selena Gomez Ela começou Aliás Ela começou como cantora Né Ela começou como cantora A Madonna Essa é a Madonna No início da carreira Acho que essa é a Madonna Dos anos 80 É Dos anos 80 Você vê como é que ela Tá muito bonita aí Ela tá bem diferente Cara O diastema da Madonna É inconfundível Kate Perry Essa é Kate Perry Kate Perry Essa eu acho muito bonita A Pitty Cara Pitty é bonita Ela é uma baiana Bonitíssima É baiana É baiana Com certeza Dá jeito Tanto é que Tanto é que Falavam que ela era Era a Rolseixas De saias Né Porque ela é do rock Né Essa é a Madonna Essa é a Lana Del Rey Essa é a Lana Del Rey Que aí tá muito bonita Cara Essa é uma foto Ela cantando Mas aquela ali Que ela tá de ver Ela pode ser bonita Mas ela não canta muito bem não Né As músicas dela São deprê Né Cara Então Não é que ela não cante bem Ela tem música Ela tem música Ela tem aquele tipo De música deprê Cara Então Ela canta Daquele jeito mesmo É a famosa Música De bar Em fim de noite Tá ligado É Aquela música Que você tá Naquele canto tubar Com aquela golinha Aqui faltando Assim De uísque Pra tomar E já meio Pro lado E com E com E com Cigarro já Tipo Metade é cinza Assim Metade é Cigarro Por aí É mais cinza Que cigarro É mais cinza Que cigarro Exatamente Daquele bar Sabe aquele Sabe aquele Bar Aquele bar Bifásico Assim aqui Metade pra cima É chumaça Metade pra baixo É atmosfera Exato Se a gente Puxa uma salto Se entra assim Tem que pedir licença Fumaça Por isso Exato Só isso São essas Beldades Que cantam E nos encantam Também com as belezas Mas pelo menos Ela fica gravada E vai dar pra E a galera Vê depois Pessoal consegue Vê depois Nossa Muito triste Se você chegou Nesse ponto Vendo depois Comente a palavra Metáfora Pra gente saber Que você viu Até aqui Boa 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 Metáfora Viajando com a Cíntia Metáfora Viajando com a Cíntia Isso Se você viu Até o final Escreve Metáfora Viajando com a Cíntia Tá bom Muitíssimo Obrigada Pra vocês Por vocês Estarem aqui Até agora A live não foi Como esperado Infelizmente E galera Que tá vendo Essa live No futuro Não se esqueça Se inscreva Nos canais Dessa galera Aqui Também Se inscreva Nos canais Aqui Dessa galera Aqui Que vale a pena Você conhecer O trabalho Na batalha Cada um fale Do seu novamente Antes da gente Desligar O meu canal É o RXW Onde eu falo De tudo Eu tô até com medo De lançar meu vídeo De amanhã Depois dessa Mas vamos lá Amanhã vai ter um vídeo Sobre os incríveis Que pra mim É a melhor duologia Da Pixar Sem dúvida Sem dúvida nenhuma É o casamento Perfeito De como deveria ser Um filme Do Quarteto Fantástico Coisa que nenhum Filme do Quarteto Conseguiu até hoje Os incríveis Conseguiu É amanhã Às sete da noite Espero vocês lá No RXW E eu Que tenho um canal Mas não tenho vídeo ainda Se quiserem Se inscrevam Mesmo assim Mas em breve Vou começar A fazer isso Inclusive Tenho já algo Preparado Pra poder gravar Que é um vídeo De apresentação Do canal Mas eu tenho Instagram Que é Arroba E também Redes sociais Se você pesquisar No Google Arroba Ciné Pois é Na verdade Ciné Fila Em duas redes Especiais Redes sociais Que são Que são Especiais É Um começa com Termina com T Vocês entenderam Né Mas é ciné Fila ali Importante É Uma começa com I A outra Termina com T Essa que termina com T Começa com O Essa Vocês encontram Ali no IG E vocês encontram No TT Também Pronto É isso aí E também Aqui no Youtube O Youtube A gente pode falar É Tá em casa Aqui no Youtube Aqui no Youtube Que logo logo Ele vai começar A postar uns shorts Bem legais Bem shorts Se Deus quiser Vai ter shorts vermelhos Assim shorts de renda Todas as cores Todas as cores E tecidos Tá tudo bom E eu vocês Me encontro aqui também No Youtube Com o meu eterno Companheiro de Aventura José Aldo Lá no canal Filho Onde falamos sobre Seriados Animações Filmes Animes Animes retrô Trazemos a Semana Nostalgia Pra você Duas vezes por mês Pra você É lá das antigas Que assistia Xuxa dando cascudo Na gurizada Na TV Manchete Então A gente traz Essas coisas aí Pra vocês E também A gente analisa Algumas coisas De hoje em dia Obviamente E também Vocês me encontram Na Rocha Todos os domingos E lá No IG Vocês encontram A roupa Opini Eventos Em que a gente Fala dos eventos De cultura pop Que está acontecendo Nas quadradezas Aqui de Pernambuco Onde a gente Está situado E analisamos Todos os aspectos Desde atrações Dependências Fluidez Do público O que é que o público Está achando Do evento E levamos Isso aí Pra organização E publicamos Lá pra você Ter uma ideia De valeu a pena Ou não Pagar a entrada E também Valeu a pena A gente fazer O Jabá Da Cláudia Que estava Aqui com a gente Vocês encontram Ela aqui No Youtube Como Maria Cláudia Depois dos 30 A gente se vira Muito bom Pro sinal Muito bom Tem uns vídeos Bem bacanas Ela lá Sigam ela E se inscrevam No canal dela Se inscrevam No canal Porque realmente Depois dos 30 Minha gente A gente se vira Eu considero Que depois dos 20 Já Porque eu estou Me virando De hotel De gente Eu estou Me virando Já há tanto tempo Também É isso aí Um grande beijo A todos Tchau, tchau Beijo do Opini Abraço do RCW Abraço Não esqueçam também Viajando com a Cintia Teve um vídeo Essa semana Um vídeo Sensacional Que é dos carros Museu do Automóvel De Pomeroso Inclusive tem o carro Não supera O vídeo Da Fábrica de Chocolate Não supera Invejinha de você Não supera Partilha Cintia Não supera As pastilhas Não supera As pastilhas Cintia Não supera A viagem A Tailândia Você está brincando Está vendo aqui Está vendo Essa azulzinha aqui Naquela época Ela era daquele jeito Vê se ela mudou Mudou nada Rapaz Produtos Ivone Aqui ó Produtos Ivone Mudou nada Igualzinha Agora mudou o cabelo Você vê na época Da pastilha garoto Fazendo Agora nunca mais Olharei a pastilha garoto Da mesma forma De fato De fato Trinta anos Aquele vídeo Gente Trinta anos Eu me lembro Como se fosse ontem Eu estava Pior que quando eu vi Aquele vídeo Eu disse Meu irmão Eu assisti Eu assisti Esse dia Eu estava lá Assistindo O Cadu falou Que assistiu também Eu não assisti Esse dia Mas com certeza Deve ter sido Algum dia Que eu não pude assistir Eu não assisti Eu não assisti Mas eu assisti Muito o programa Do Sérgio Ingrove Assisti muito O programa dele Programa livre Era muito bom O programa do Sérgio Ingrove Mas era altas horas Então Você nasceu ontem Você nasceu ontem Eu nasci há 10 mil anos Atrás Não sei nada Eu Já dizia a vocês 10 mil anos Atrás É isso aí Pessoal Um grande beijo Tchau Tchau Tchau